Paropeba, 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 paropeba Olha lá, olha o canal do R10 do Pita, mano Só lançamento Essa porra virou vício, olha só como é que pode Essa porra virou vício, olha só como é que pode O JT é bandido, tá gravando o Tik Tok O JT é bandido, tá gravando o Tik Tok O JT é bandido, tá gravando o Tik Tok Com a Glock na cintura, contando vários malote O JT é bandido, tá gravando o Tik Tok O JT é bandido, tá gravando o Tik Tok Vai travando na ponta do bico, vai travando na ponta do bico Vai esfrega no meiotão Vai travando na ponta do bico, vai travando na ponta do bico Vai travando na ponta do bico, sarrateca no meiotão É vapo, vapo O JT é bandido, tá gravando o Tik Tok O JT é bandido, tá gravando o Tik Tok O jet é bandido, tá gravando o TikTok Paropeba, parupu, é vapo vapa Paropeba, é vapo vapa Essa porra virou vício, olha só como é que pode Essa porra virou vício, olha só como é que pode O jet é bandido, tá gravando o TikTok O jet é bandido, tá gravando o TikTok O Jeter é bandido, tá gravando o Tik Tok Com a Glock na cintura contando vários malotes O Jeter é bandido, tá gravando o Tik Tok Vai travando na ponta do bico Vai travando na ponta do bico Vai esfregando o meiotão Vai travando na ponta do bico Vai travando na ponta do bico Vai travando na ponta do bico Sarratiaca no meiotão É Vapo Vapo O Jeter é bandido, tá gravando o Tik Tok Paropeba, parupu É Vapo Vapo, paropeba É Vapo Vapo Quase 10 Zupinha tá lança mais uma, tem certeza? Vai se apaixonar